Chegando na Praia Preta aí de Guilherme Música Alô amigo, bom dia, tudo bem? O senhor mora aqui? Qual que é o nome do senhor? Marcelo? Pode mostrar no vídeo lá no canal do YouTube? Marcelo de Embu? Tá aí Jubão, salve do Marcelo de Embu, aí vem conhecer também Valeu, obrigado Marcelo Chama Marcelo Jubilão o canal, se quiser ver lá Valeu, obrigado Olha aí que beleza Jubão Olha aí Jubilão Olha que coisa maravilhosa hein Ali na frente nós temos as ilhas Um passeio turístico que sai de Juqueí Mas é muito chato, melhor não né? Melhor ficar na 23 de maio Música Vamos lá naquelas pedras lá? Naquelas pedras? Bora lá Bora aí Tinha feito um vídeo lá de cima, lá do Do bananas cara Mas apaguei essa bagunça Tamo junto aí ó Na Praia Preta Um cantão aqui também Tendo o privilégio de conhecer pela primeira vez agora Vou ter que tomar um pouco de cuidado Porque olha como que é pra andar aqui ó Tá vendo né? Olha aí, o que que é isso aí? Uns bichinhos na pedra, tá vendo? Um inseto correndo Tá ligeiro Eu vou ali mais pra frente hein Continue seguindo o vídeo Eu quero mais pra frente Legenda por Sônia Ruberti